Fala galera da internet, meu nome é Bruno Glessis e nesse vídeo vamos mostrar um pedacinho de uma palestra motivacional que eu ministrei para alunos do ensino médio. Parti dali, fui pro curso, não vou fazer propaganda do curso, fui pro curso, paguei o curso e fui estudar. Aí, bicho, a parada foi punk, porque eu trabalhava das 4h à meia-noite, fazia o curso de 8h a meio-dia, saia do curso, almoçava e ia trabalhar. Isso todo dia, todo dia, todo... Caraca, galera, muito cansativo. Eu estava dormindo, base de 4h, 5h por dia, mas eu estava o quê? Retornando àquele estudo que eu aprendi, que era o estudo que eu queria estudar e eu estava fazendo isso. E agora, não queria mais ser sargento do exército, queria entrar para uma faculdade, queria virar professor de matemática, beleza. O cansaço era tanto, o cansaço era tanto, que teve um dia... Vocês conhecem a Reduc ali? Conhecem a Reduc ali? Onde tem uma curva violenta ali, né? Tem um viaduto, tem uma curva. Aí estou eu voltando de van, cansadão assim, ó. Aí babando, sabe aqueles filetes aqui? Cara, aí quando a van entrou naquela curva ali, que eu vim para cá, entrou um vento sudoeste assim, o vento bateu aqui, ó. Aí jogou para o cara do lado, cara. Aí eu, que merda, aí ó, o que você vai fazer? Você vai pedir desculpa, né? Aí eu olhei para o cara para pedir desculpa e estava o cara assim, ó. Ah, quando ele acordar, ele vai pensar que é dele mesmo, tá bom. Galera, mas cansativo para caramba, cansativo. Ó, eu não aconselho a ninguém. Eu aconselho vocês a estudar agora, fazer a faculdade agora, porque aí depois estudar e trabalhar é punk, muito punk. Então, beleza. Aí fiz o pré-vestibular, aí na primeira prova da UERJ tirei D, que não é lá a grande coisa. Para quem não sabe, a UERJ tem os conceitos A, B, C, D, E. Você só reprova no E. E aí eu tirei D, tá bom. Tá ruim? Tá ruim, mas passei. Aí fui para a segunda fase, passei também. Só que eu não passei com a pontuação boa, mas passei. Passei. E aí fui aprovado para a UERJ. E aí tá aí. Passei para a UERJ, e aí outro Bruno, viram? O Bruno antes, o Bruno depois, já era outro. O Bruno que começou a estudar. Aqui estou eu, um amigo da faculdade de Stephens, esse aqui, eu não lembro o nome, porque ele já saiu logo no início. Carol, Flavinha, Bárbara e o Mendonça. Esse daqui é o João Vito, mas ele é igualzinho o Hélio de la Penha. Você olhar, na primeira vez que eu estava na UERJ lá, no meu primeiro dia de aula, eu olhei assim, caraca, estou igualzinho o Hélio de la Penha. Pegou, todo mundo chama ele de Elinho hoje. Hoje, já tem não sei quanto tempo de formato, todo mundo já chama ele de Elinho. E aí você vai fazer na faculdade, começa a ter bons frutos. Por quê? Porque eu ganhava metade de um salário mínimo, passei a ganhar um salário para ser promovido. Aqui, quando eu entrei para a faculdade, já peguei um estágio chamado CDERJ, onde eu trabalhava só 16 horas, ganhava mil reais. Pô, naquela época, muita coisa, hoje em dia não é nada, mas já era alguma coisa. E aí, eu ainda era monitor de cálculo na UERJ. Aí, ou seja, mais 10 horas ali de trabalho, ganhava mais 250 reais. Era pouco, a UERJ pagava pouco. Ou seja, eu tirava 1.250 reais para trabalhar só 26 horas por semana, que não é o que a maioria dos trabalhadores fazem, que eles trabalham 40 horas por semana. E eu ainda trabalhava no local que eu estudava, que eu era monitor de cálculo na UERJ. Eu tinha duas aulinhas aqui, dava monitorinha, tinha mais duas aulinhas, beleza. Então, a vida para mim, eu achei que melhorou. Agora, no fim da faculdade, galera, não são todos que se formam, né? Aí, matemática, então, se forma um ou outro. Aí, esse aí é o último dia. É claro que é brincadeira isso aqui, né, galera? Vocês estão vendo que é agosto de 2007, agosto de 2007, isso aqui era um senhor que estava lá, pô, posso tirar foto contigo? Aí, tirei. Mas, no último dia, foi isso mesmo. No último dia, eu me formei sozinho. Poderia ter sido outro que se formou sozinho, mas eu me formei sozinho. Por quê? Caraca, galera, porque eu já estava velho. Eu entrei na faculdade velha. Olha o que eu passei. Eu servi o quartel, eu trabalhei quase 4 anos no McDonald's para descobrir o que eu queria da vida. Eu queria ser professor de mamãe, mas olha quanto eu demorei. E a vida passando. Ou seja, você com 24 anos, você já pelo menos casou. Você está pensando em ter seu filho com 28. Com 24, eu estava começando a estudar, a fazer faculdade. Olha a situação aí, o tempo correndo. E aí, o que eu fiz? Eu estudei tudo o que eu podia estudar. E aí, eu consegui ser o primeiro a ser aprovado da minha turma. Eu fui o primeiro, não teve outro. Eu fui o primeiro. Por quê? Porque eu já tinha passado para o concurso da Prefeitura do Rio e eu ia ser chamado a qualquer momento. Então, eu tinha que fazer tudo. Tudo que eu tinha que fazer para receber o diploma, senão você não assumiu o cargo. E aí, eles adiantaram a colação de grau. O que é isso? Eu ia me formar num mês tal, adiantaram uns dois, três meses aí para que eu pudesse assumir o meu cargo. E aí, está aqui, a minha formatura foi essa. Olha que bonito a minha formatura. Eu sozinho, com o diretor. Eu lendo o negócio. Eu não sei se tem áudio aí, mas é um videozinho. O vídeo está aqui. E aí, isso aqui se resume em eu ler alguma coisa, né? Prometendo trabalhar direito, ensinar meus alunos, essas paradas todas. Aí você lê isso, que é uma promessa. Ou seja, teria que ter um montão de gente, teria que ser numa quadra, num auditório. Mas não, foi tudo rápido para mim. Eu não tinha tempo, porque eu não estudei antes. Dali, eu já peguei uma certidão. Você não pega o diploma, o diploma demora para sair. Peguei uma certidão e, com a certidão, já fui para o município do Rio, que é onde eu estou até hoje. E aí, você está hmm.